Um Feliz Domingo! Há um programa que nós devemos dedicar ao nosso setor hotelero. Nós sabemos que o hotel e o hotel aqui na Corsau é seguro que sofre mais ou menos. O nome de nome será será. Algunos nos mandam em casa. E nós sabemos que o nome de nome devemos saber o que devemos ter no futuro. O nome será direto, certo? O nome devemos ter no hotel. De forma, é agora aqui por Javi. Então, não se sostém uma entrevista e não sabe mais o que aconteceu. Então, como devemos estar preparando agora aqui para arrancar a salida? Bom, eu tenho uma decisão bastante forte, verdade? No começo do ano passado, com a Covid-19. O hotel no primeiro lugar, o mestre disse se não tem que abrir. pra abrir e não tem que abrir. Com o outro lugar visão? Obrigado, eu tenho ajuda financeira do governo, e assim aqui, um diferente hotel, que eu visitei para o que vai abrir, e de mês também é a situação que em juli nós poderíamos abrir o BEC. De mês que o dia dos lockdowns, eu tenho um pouco de hotel que eu visitei, de mês da cera, então eu ainda penso que nós o mês era passado de um dia dos lockdowns e que eu vou pôr sobre um dia dos lockdowns, a reserva acaba, o emprego, seja que eu tenho ajuda financeira, não tenha uma parte só de um salário para mais de um ano acabar, essa situação está muito, 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 muito. O que nós estamos fazendo é a parte de preparação do BEC. Nós estamos aqui agora um ano e meio, está abri, cera, mas bem a parte de... É um turismo local. A hora que eu tenho um turismo de lockdown, o que nós fazemos é a nossa vinda para arriba, o que nós estamos imaginando, a nossa street food area, a gente tem diferentes ventanas e a nossa oferecer comida. Então, a hora que o turista vem aqui, estamos no local, nós temos um hobby mais de oferecer, mas nós temos uma oportunidade e competência para oferecer, não somente estei, mas oferecer também para mim, essa mensagem é a parte de comida, é a parte de bebida, não para arranhar uma noite, às vezes, às vezes. Nós estamos aqui para acabar com localmente, e todos os turistas também estão aqui, é um conceito interessante para nós. Então, não é só comida, mas é inteiramente uma experiência. Experiência de comer, beber, sentir o local. Então, é uma autenticidade de outra banda. E também, obviamente, nós estamos combinando com um DJ de live music. Então, o turismo tem uma duna, uma bambina e um extra edge. Então, isso é uma coisa que nós estamos preparando para, assim, aqui, o turismo, se não se sentir tiqui-tiqui quando começar, está vindo na nossa direção. Então, nós temos bastante tempo, ou alguma câmera está parada para baixo, e nós temos que botar a direção de direção. Então, nós temos bastante tempo para trazer para aqui, botar assim, onde o hold, preparando para o turismo, porque nós temos um produto mais melhor para oferecer, não? Também, eu uso tempo para nós, para planar, design e ideias, não como este dia, tendo na minha cabeça, com o papel, como vamos ver o next step para seguir crescendo. É a última temporada, capaz que nós, é o último ano aqui nós, a Vila, de toda maneira, não para quieto. Nós usamos oportunidades aqui nós, para fazer uma coisa de mantenção. Nós mantemos todas as câmeras, nós mantemos os outlets, que nós passamos para, agora que nós podemos abrir a bag, o que agora que está passando, nós temos um produto que está completamente claro para servir o viajero, e também o local que nós visitamos. Uma coisa, por exemplo, que nós estamos chegando à nossa sala de desayuno, e a sala há um facelift completo. Outra coisa que nós estamos trazendo aqui, é o nosso schooner bar. No momento em que aqui, o schooner bar, também está ganhando um facelift completo, também é um bar completamente novo. Nós estamos trazendo aqui o landscaping, e nós estamos trazendo aqui uma coisa bonita, e nós estamos trazendo aqui um hotel que sempre está muito bonita. Também, o que nós estamos preocupando aqui, o último tempo, na parte de treinamento. Treinamento é uma parte de serviço. Serviço é uma parte essencial de um hotel hoje em dia. Então, nós vamos viajar para a casa, para a casa, para o serviço que estamos acostumbrados de nós. A parte de nós, nós estamos preocupando aqui, a nossa menucarta, a nossa menucarta existente, o que nós podemos mudar aqui, o que nós podemos mudar aqui, e o que nós podemos mudar aqui, e o que nós podemos mudar aqui, para o que nós podemos mudar aqui, e o que nós podemos mudar aqui hoje em dia. No dezembro que passa, também nós vamos abrir a bela aliança Ocean Front Rooms, e a parte de nós, o caminho da nossa parada aqui em Anang, uma coisa, uma coisa na corso, e a camada aqui em Anang está tremendo, nós temos camada e apartamento aqui em Anang, então, oferecendo uma vista espectacular. E assim, nós acabamos de abrir em dezembro em Anang. Nós vamos manter em relação com os tour operadores que são um hobby de cerca. Digo, porque se não se pensa, que até a temporada de lockdown, nós vamos ter que enfocar que produto Corçou tem para oferecer. Para o momento em que nós vamos viajar, é a nossa top of mind, agora que nós vamos começar a escolher, para viajar para vir a Corçou em Anang. Também, eu quero fazer uso de oportunidades aqui em Anang, para chamar, de coração, que nós vamos viajar para vir a Corçou em Anang, e nós vamos ter que agradecer para o povo de Corçou, que é o último ano em Anang, para visitar nós, seja para desayunos, seja para um beach pass, para o perfect day at the beach, ou para um staycation. Nós estamos sumamente agradecidos para o seu sustento, e nós vamos seguir com vocês também. Obrigado muito. Até a próxima. Tchau. 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 . . do que a gente tem essa situação e tem alguma coisa que não faça mais nunca. Então, para conversar também é uma situação muito difícil. Nós podemos ajudar o mais tanto possível a cooperar com o governo de mestre, com o ensamento de passagem para regalar o protocolo que está em place, para ter muita online treinamento para os trabalhadores, para ter turismo para ajudar com o tempo melhor possível. E o último lockdown de mês, tem outra pessoa que o último lockdown não pode receber turistas ainda. Então, é algo estranho de conversar. Tem bastante confusão sobre a situação. Então, sim, tem que comparar com outros países. Mas, obrigado a Deus. Então, nós temos um grande apoio para ajudar. Então, nós podemos começar a trabalhar com o trabalho. Então, nós temos um time de meio hospitalidade. Então, nós temos um time de meio hospitalidade. para ajudar com os turistas para passar uma temporada. Então, nós temos um time de meio lockdown ainda. Mas, melhor possível. Então, nós temos uma lista de wish list para ver o que tem um turista para ir lá, o que tem um turismo para ir lá, o que tem um turismo para ir lá, etc. Na Curel, eu sou Maric Beges. Nós temos um plano de desigualdade para garantir a proteção dos nossos associados. E, naturalmente, é bom e apreciado aos clientes. Nós temos um turismo para ir com a relação com a Covid-19. Quando nós temos um check-in e uma experiência de check-in, nós temos um check-in para o nosso mobile check-in. Mas, durante a temporada aqui, nós temos um tempo de informar um pouco mais a parte do mobile check-in. Então, nós temos um check-in. Então, nós temos um check-in. Então, nós temos um tempo para chegar ao nosso lobby. O único que falta é para nos entregar para ir lá. Também do nosso lobby. Nós temos diferentes áreas de sanitização de manhã. Nós temos diferentes signos. Nós temos signos de social distancing. Então, nós temos um lugar para olhar para a saúde e para a saúde. E para a proteção dos nossos trabalhadores e nossos gastos. Nós temos um QR Code para a saúde. Então, nós temos um QR Code para o scanner para o telefone. E nós temos um menu visível para o telefone. De maneira que nós limita o touch e o contacto. Também, nós temos um menu visível para a televisão. E nós temos um menu visível para o telefone. E nós temos um menu visível para o acesso e o touch de menu. E todos os diferentes. Sempre no início era um ponto muito importante para nós. como um Marriott Brands. Agora, nós temos um enfoque mais para o acesso. De maneira, por exemplo, que é um lugares para o acesso por para a saúde e para ter um lugar para o acesso para o acesso. A gente, nós temos um lugar para levar para um lugar para o acesso para o acesso. E pelo менselo ou para a saúde e para o acesso para o acesso. Para nossos restaurantes, nós aplicamos um máximo de quatro pessoas na mesa, na nossa pool área também, até que uma família tenha um tour em Mestre Sinta com uma social distância de dois metros e também na nossa beach. Na um momento aqui, nós temos uma capacidade de máximo de nove pessoas para a hora também para o nosso fitness center. Nós estamos muito contentos para anunciar que durante o nosso lockdown, nós acabamos a construção completa de nosso Royal Ballroom. Nós vamos ao nosso Royal Ballroom, que é o Ballroom de mais grande que tem na um hotel para nos visitar. O nosso resort foi renovado no ano de 2019. No fim de 2019, nós acabamos nos portando em Mestre Sinta, pois todos os caminhos estão completamente novos. Nós estamos aqui em Mestre Sinta, e nós estamos aqui em Mestre Sinta, para passar o aqui para vocês. Nós estamos aqui em Mestre Sinta, mas, naturalmente, sempre bastante bem-vindos. E na temporada de zomer, aqui nós temos uma tremenda local de espécie, especialmente para Abo. Para somente 329 Florimbo, para visitar um estadio perto de nós. Nós estamos aqui em Mestre Sinta e Fábio para dois adultos. E para somente um total de 377 Florimbo para a noite, para desfrutar de um estadio, com desayunos incluídos para dois adultos e dois mochas. Nós, como o Lions Life, nos unimos tanto. Nós temos todos os nossos personagens em dia, até o dia de aves. Para nós podermos sobreviver à temporada difícil de ter essa lomba, os nossos personagens que estão aqui em Mestre Sinta e Fábio para o dia de aves. Nós estamos aqui em Mestre Sinta e Fábio para o dia de aves. Nós estamos aqui em Mestre Sinta e Fábio para o dia de aves. Nós estamos aqui em Mestre Sinta e Fábio para o dia de aves. Nós estamos aqui em Mestre Sinta e Fábio para o dia de aves. E agora que nós abrimos o hotel, nós abrimos o protocolo de Crystal International Standard Company Também aqui no Dream, nós temos o protocolo Clean Comple Verification Onde nós estamos de uma tranquilidade de turnos, para não ficarmos com o nosso hotel Dream Resort é uma propriedade de High-End, é o único High-End aqui na Corsoa E nós estamos de um de nossos camas com o Preferred Club Ocean View De nosso balcão, onde nós estamos por mira e bonitura de nosso hotel Uma vez que eu vim para o Dream Resort e Casino, o Brasil usou de tour e facilidade que nós temos Entre outros, esse restaurante que nós temos, com dois dinantes da buffet e sobrante à la carte Também o serviço é um pouco mais personal Também nós temos quatro bar de inter-hotel, nós temos que ser muito atrativo Estou mirando que nós temos o Kids Club e também a Core Zone Nós temos que especializar para fazer o tour durante este dia que é o ano com a maior cerca de nós Algo também que nós temos que estar muito grande, tanto que o hobby que gostaria é Crafty Iguana Brew Pub Então, quando eu aceito um restaurante, nós temos que reforçar para fazer o uso do DJ Então, não necessariamente, nós estamos ficando na Dream Resort para fazer o uso do DJ Então, foi interessante também para colocar um ênfase sobre o entertainment que nós temos durante o dia Então, durante o dia, não somente na piscina ou para comer muito, mas durante o dia Nós temos diferentes entertainment Então, agora, vou check-in, vou ter um QR Code que vou scan para ter toda a informação junto com ele Mas, também, no Camber, não tem tablets que vou mirar toda a informação do entertainment Restaurante, vou pôr buco de massagem no nosso spa Que nem todos os detalhes que vou poder usar uma vez por aqui Nós temos, naturalmente, o nosso local special Que está começando a 139 dólares para a pessoa, para a noite Para o caminho, seja um serviço muito favorável, você deveria estar na nossa zona E então, nós temos um dia pass para um dia, que é um dia pass para um dia Um dia a partir do dia um dia a partir de dez ouro, e a partir de dez ouro, são dois dias Os dias Hilareis, incluem um dia pass para um dia de dez ouro e dez ouro Um dia a partir de dez ouro e fazer algo que você não tem feito antes? Se inscreva no canal e ative o nosso UTV. Start up... e vamos lá! Feel the rush! Curacal Activities é bringing você a última UTV experiência. A última off-road adventure com Curacal Activities West Expedition. Legendas por TIA検�� EASIC Edition Faltada Faltada Feliz Legenda Adriana Zanotto Viva Boa Espacio 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 Uma coisa mais importante é a preparação e o treinamento de dia personal, que não está em seguida. Nosso esforço para todo o pessoal retrain de novo, para garantir que o mindset não está claro, para nos seguir e receber nossos clientes, para dar o melhor serviço com o esporte. Em 2019, estava tão importante para nós, que a gente nos fez uma renovação completa. Em 2019, a gente tem um resorte que a gente tem um resorte muito positivo, mas o interior muda. A gente tem um ambiente, a gente tem um ambiente, a gente tem um restaurante que, basicamente, a gente tem um ambiente diferente, um ambiente de roupa diferente. A gente tem um ambiente de casinos completamente transformado em um conceito de roupa diferente. Outra parte importante para mencionar é o parking lot. A gente tem uma renovação bastante extensiva e agora que estamos chegando à fase final do parking lot. A gente tem uma meta no momento para ter guests que visitaram a nosso estado, sentir duxos, sentir bom, sentir na casa. A gente tem um lugar de dia para que a gente tem um produto personal e em um local. A gente tem um serviço mais importante. A gente tem um serviço de beach passes também para a gente tem um oficina personal, a gente precisa habitante local, residente e constantemente assim a nossa prova, a gente precisa cater, tanto é gasto internacional como gasto local. Para nossos dos também é importante. E o que é recomendado a gente? Segui-nos, segui-nos, nos façam-nos, nos façam-nos em facebook, que nós vamos ter toda a informação, a gente vai ter toda a especialidade, toda a gente que deixa o nosso tempo oferecer. Nós vamos ter uma casa e, no tempo de lockdown, nós vamos ter nosso objetivo. Nós vamos ter toda uma casa. Para a casa, nós vamos ter uma casa e esse aqui. Nós vamos ter uma casa, um atorado, um atorado, um atorado, um atorado, um detalhes, etc. Normalmente, a casa não tem ocupação, então é muito difícil para a casinha, ter uma dasvidas, para a chegar lá. Nós vamos ter toda a casa e, no tempo de lockdown, nós vamos ter toda a reparação, Então, a gente tem que fazer uma reparação aqui. O pool também tem um lockdown que passaram. Nós não queremos renovar. Nós colocamos em barco, como a Sint-A-Bandi, a pool bar. Nós colocamos uma plataforma com o pool. Nós colocamos aqui em casa, onde está o restaurante aqui, onde está o Ocean Front Vibe Rite. Para o pool, nós colocamos aqui, onde está o Panorama Ocean Front View. Nós estamos fazendo uma temporada com o Blackjack. E aí, nós colocamos aqui em casa. Nós colocamos aqui em casa, mas ainda tem um olhar prazer. E agora, nós estamos comendo a casa. Então, aqui há algumas semanas. Nós colocamos dois caminhos. Agora, nós temos 20 caminhos. Como um hotel, nós vamos manter um pequeno. Então, a caminhos novos, nós vamos ter 22 caminhos. Nós estamos muito ansioso para construir. Nós vamos ter um novo chef, que é o senhor, que é muito ansioso para construir. Nós vamos ter um grande prazer. Nós temos um grande prazer em casa. Nós vamos ter uma consciência, e o grande prazer em casa. Nós estamos comendo um pequeno. Mas nós vamos ter uma passão. Nós vamos ter um novo especialista, então, o grande prazer em casa. Eu acho que o grande prazer em casa é tão grande. Para os locais, não há um local deal, não há nada mais aqui. Nós temos uma casa de R$2.25 por anoche, não há uma casa de R$2.25 por anoche. R$2.25 por anoche, inclui todas as taxas, e também breakfast para duas pessoas, mas também para duas pessoas. Então, se você quiser, um getaway, um prazer, não há uma coisa que precisa estar aqui em R$3.25 por anoche, a vibe com a Alemanha, a view da Oceã, a pool. Esse período de Covid é um período difícil de desafio para nós, porque tem uma coisa que não está acontecendo, que o Covid pode ser afetado. Então, no março de 2020, o mês terceiro hotel, até julio de 2020, nós abriamos o hotel back. Nós começamos a fazer a temporada 3 de luna, e nós começamos a ver com os headquarters em Philadelphia, com o protocolo que nós mantemos no nosso hotel, com o Clean Complete Verification Protocol. Assim, nós aguardamos a distância social, nós reduzimos a capacidade de restaurante, em vista de um de nossos restaurantes com capacidade máxima de quase 300 pessoas, e nós reduzimos para 150 pessoas, mantendo tudo o protocolo, tanto do governo, quanto do protocolo que nós temos aqui na Sunscape. E nos ajudamos a manter nossos clientes em nosso hotel, e garantir uma experiência bastante satisfatória de nossa instalação. Agora que nós abrimos no juli, o primeiro cliente que nós abriu a porta com a venda de nossa data local, e nós observamos a importância de nós, sempre nós temos uma maneira importante, mas agora nós observamos que nós damos um suporte 100%, então nós estamos agradecidos para o povo de Corsau, para todos, e nós estamos agradecidos para o nosso negócio de hotel. e nós passamos um ducho dia ou um ducho weekend com nós, então nós temos um turno facilidade, nós temos um restaurante que nós temos em casa, nós temos um quarto restaurante à la carte, com um buffet, um café que nós temos um site de Starbucks, e todos os dias de noite, nós temos um show também, em retainment para muitos, para teenagers também nós temos, e é bonito que nós temos um homem que está com 850 metros, um homem que nós temos um tour para gostar do dia. se o hotel nós temos 341 camber, do qual também nós temos um conceito de Sun Club, esse conceito de Sun Club é mais bem um área onde nós nos consentimos mais nossos clientes, agora que nós temos um lounge personalizado, um área de building também, um área de pool, então aqui está um extra value que também nos dá para nossos clientes, que nós temos uma categoria de Sun Club, nós vamos renovar o que está nosso work café restaurant, o que está nosso buffet restaurant, mais 20 camber que nós temos de propriedade também, agora de renovar, full renovar. Nós temos a parte de All Inclusive, dentro de aqui de Challenge, nós temos a abrir o programa de Brevax Plans, onde nós estamos promovendo para todos os familiares, o conceito de Unlimited Fund. E assim, nós chegamos ao final de um outro programa, pois é o que dá para dedicar ao nosso sector hotelero, nós estamos contentos com o que está vindo melhor, nossos turistas estão vindo, e de forma que nós vamos dedicar um pouco mais tempo na árvore com o seu beck. Nós queremos que este momento também para nós vai por ajuda e sostenermos o hotel, pois não sei se há o tempo favorito, que vai ser que quando vai fazer um staycation, decidir agora e vão sostenermos a nossa indústria hotelera. De maneira sempre, vamos subir para o nosso Facebook, o nosso Board & Pass Travels, o nosso Instagram, o nosso Board & Pass Travels, e no nosso website, www.boardandpasstravels.com. Se a gente vai para o turco, para a ver, e nos espera de Uagbo, outro semana. Bye, bye. Música 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 Música